Um casarão datado de 1880 e que ajuda a contar a história da colonização de São Bento do Sul e região. Para proporcionar melhor conservação do acervo e da infraestrutura do Museu Municipal, Dr. Felipe Maria Wolff, foi necessária uma revitalização que contou com recursos do FRBL, o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina. É muito gratificante ver que os recursos do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados estão transformando a realidade do município de São Bento do Sul com essa reforma do museu. A importância da aplicação desses valores no município é o resgate e a manutenção desse patrimônio histórico do município. Na obra foram feitas a restauração do telhado da edificação histórica, a substituição do forro, a limpeza e pintura das paredes internas e externas, reparos nas esquadrias, manutenção do piso, instalação elétrica e de imobiliário no hall de entrada. Foram repassados pelo fundo mais de R$ 150 mil do custo total da obra, que ficou em R$ 370 mil. O museu passou por algumas intervenções, sendo a última executada em 2008. Desde então, o imóvel apresentava a necessidade de obras de conservação de forma urgente. Com os recursos do FRBL, foi recuperado todo o imóvel através de reparos e ações de conservação e manutenção para garantir a plena capacidade de uso e segurança do local e assim continuar disseminando a história da colonização de São Bento do Sul e de toda a região. A partir da execução do projeto apresentado pelo município ao FRBL, a expectativa é o aumento do fluxo de turistas e a disponibilização de um espaço adequado para armazenamento do acervo e dos arquivos históricos da cidade. Queremos agradecer imensamente ao Ministério Público, através da FRBL, por acreditar no nosso projeto de reforma do museu. O acervo é composto de peças que resgatam a história da colonização como instrumentos usados no dia a dia das famílias. Utensílios de cozinha, de transporte, materiais de trabalho como serras e máquinas de costura, entre outras peças que mantêm viva a tradição e cultura local. O Museu Municipal Dr. Felipe Maria Wolf está instalado no Palacete da Vila Wolf. Ele foi entregue à comunidade no dia 4 de julho e está aberto à visitação de terça a domingo. Legenda Adriana Zanotto